Mulheres em movimento, de afalto Mulheres em movimento, de afalto Mulheres em movimento, de afalto Levanta as passadas de vida para a mulher Exercícios físicos, duas vezes por semana O corpo de lindando, a gente vira o sol para a autonomia A gente vira o dia Mulheres em movimento Parabéns Existem os maiores Mulheres em movimento Minas espécie de apoio Muito obrigado Vá, batida, juros 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 Obrigado.